Oi galerinha, eu sou o Dino Vermelho e nesse vídeo aqui eu quero pedir a ajuda de vocês pra tá deixando o like aí no vídeo e tá se inscrevendo no canal também, galerinha. E bora lá pro vídeo, espero que vocês gostem, deixa o like aí e bora lá. Eu vou tá cantando a música O Dia em Que Saí de Casa. O dia em que saí de casa minha mãe me disse Filho vem cá, passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo, nos seus pensamentos, seja onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contragar E o olhar de minha mãe na porta eu descer chorando a minha bênção Uau!